Nova lei de prevenção a incêndios do Estado altera a classificação de risco de fogo nas construções. Em obras, Porto Alegre corre contra o tempo há seis meses da Copa do Mundo. Pronatec chega a territórios da paz e leva esperança de reinserção social a ex-presidiários. Em apresentação de fim de ano, alunos de escola da região metropolitana usam lanternas para iluminar a noite. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o projeto que atualiza a lei contra incêndios no Rio Grande do Sul. O novo texto revisa normas de segurança e prevenção, além de definir competências e punições administrativas decorrentes de seu descumprimento. Agora, ele segue para a sanção do governador Tasso Genro. Após o acidente na Boate 15 em janeiro deste ano em Santa Maria, uma comissão especial trabalhou para mudar regras na prevenção de incêndio. Entre as novas normas, os estabelecimentos deverão ter controle de fumaça e de materiais usados na edificação e ainda afixados na porta, a capacidade de público e o alvará do corpo de bombeiros. Essas informações também constarão nos ingressos e materiais publicitários do local. O projeto avança bastante em termos de prevenção e em termos de legislação a nível mundial. Agora foi incluído, por exemplo, o controle de fumaça, o controle de materiais de acabamento, coisas que a legislação anterior não previa. E principalmente a carga incêndio. Baseado nessa carga incêndio, dependendo dos materiais de acabamento até, ela pode receber um risco pequeno, médio ou grande e até mesmo a necessidade de apresentação de laudos que esses materiais não ofereçam risco à população. O projeto foi o resultado de uma discussão intensa. Das 37 emendas, algumas foram derrubadas sem votação, como por exemplo a que tratava de regulação pelas administrações municipais de eventos temporários em espaços abertos. Onde lida com segurança pública é dever do Estado e se tratar de pânico ou incêndio é o corpo de bombeiros que tem que definir. Agora o governador Tarso Genro tem 15 dias para sancionar o projeto estadual de prevenção de incêndio, aprovado de maneira unânime pelos 51 deputados. Para o relator da nova lei na Assembleia Legislativa, com o projeto fica definida a responsabilidade de cada órgão público. Além disso, ele acredita que a lei é moderna. A sociedade vai começar a pensar, falar e se preocupar com as questões de prevenção de incêndio. Nós colocamos na lei e todas as estruturas, condomínios, edifícios, lojas, supermercados, a própria Assembleia Legislativa, todos vão ter que ter brigadistas. De tal sorte que esses brigadistas vão ter a função de ter o olhar para a segurança e para a prevenção de incêndio. E esta manhã, o governador Tarso Genro se reuniu com familiares das vítimas da Boate Kiz em Santa Maria, um encontro que durou cerca de uma hora e meia. O presidente da Associação dos Familiares das Vítimas disse que a atitude do governador foi bastante importante para todos que sofrem a perda dos entes queridos. Oportunamente, nós vamos ter algumas respostas em janeiro, mas nesse momento agora, era um momento de reconhecimento do nosso trabalho e uma explicação do Estado em relação a isso. E nós tivemos e nós queremos que daqui para frente, realmente, as coisas se modifiquem para melhor. Nós perdemos muito e nós não queremos que ninguém mais perca. O governo do Estado não tem nenhuma preocupação em cobrir qualquer omissão, ação ou imperícia de qualquer órgão público ou de qualquer indivíduo do poder público. Então foi uma reunião que eu acho que, se não levou um pouco de conforto a eles, pelo menos eles viram que o governo do Estado está atento ao que está acontecendo, a Secretaria de Saúde continua trabalhando e nós vamos agora, em conjunto com eles, verificar como aperfeiçoar esse trabalho. Há seis meses do início da Copa do Mundo, a capital gaúcha corre contra o tempo. Turistas de vários continentes vão encontrar uma cidade em construção. Mas a população está receosa e afirma que Porto Alegre ainda não está pronta. Autoridades e empresários se reuniram hoje para avaliar a situação e discutir os impactos do evento. Porto Alegre está em obras. A sede da Copa mais perto dos argentinos corre para dar infraestrutura à legião de turistas que vai invadir a capital gaúcha em junho. Seis meses é pouco tempo quando se trata de preparar uma cidade para receber um evento dessa envergadura. Porto Alegre vai ganhar uma população de estrangeiros durante a Copa do Mundo. Na última Copa, 40 mil torcedores holandeses acompanharam a sua seleção jogar na África do Sul. Agora, imagine tantos torcedores assim aqui em Porto Alegre, mais argentinos, franceses, sul-coreanos, australianos, querendo consumir, fazer compras, conhecer a cidade. E será que Porto Alegre está preparada para a Copa? Totalmente sem estrutura. Não está, como é que eu dizer, não está preparada para receber uma Copa do Mundo, com certeza. Acho que a cidade não está ainda preparada para receber turistas do mundo inteiro. Não sei se vai dar muito certo ou não. Tenho minhas dúvidas. Se chover, e aí? Vai alagar tudo? Tem gente que vai comprar ingresso, vai reservar hotel e não vai conseguir para o jogo, de repente, por causa de enchente. A preocupação também ronda os empresários. Mas, em encontro esta manhã para debater a geração de negócios durante a competição, o secretário extraordinário da Copa no município foi categórico. O impacto do Mundial sobre a capital gaúcha vai, sim, ser positivo. Pessoal, a Copa é uma festa, é um grande entretenimento. A Copa, repito, nos apresenta possibilidades. O Estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre não gastaram, o Flávio sabe disso, até agora, o único tostão. E o Estado já recebeu mais de 150 milhões a fundo perdido em nome da Copa. A Copa já é um sucesso fora das quatro linhas. Outro impacto positivo é a profissionalização em massa de jovens gaúchos que vão trabalhar no Mundial. Nesse legado, irá gerar receita, gerar riqueza, irá gerar oportunidades. E essas oportunidades ficarão. Esse é o nosso objetivo, é que a gente realmente possa estimular e prestigiar o evento Copa para que possamos vislumbrar para um futuro uma melhor oportunidade para os jovens se prepararem para o mundo do trabalho. Começou hoje o pagamento do IPVA de 2014. A novidade deste ano é o desconto para quem está cadastrado no programa Nota Fiscal Gaúcha. A expectativa de arrecadação com o imposto é de R$ 2,2 bilhões. Para quem pagar o imposto até o dia 2 de janeiro e é cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha. Desconto de 11% para motoristas com infração. Desconto de 20% para quem não tem multa entre novembro de 2012 e outubro de 2013. Desconto de 25% para condutores sem multa entre novembro de 2011 e outubro de 2013. Já para quem não tem o cadastro da Nota Fiscal e vai pagar até o dia 2 de janeiro, Desconto de 9% para motorista que tem multa. De 18% para condutor sem registro de infração entre novembro de 2012 e outubro de 2013. E desconto de 23% para quem não tem multa entre novembro de 2011 e outubro de 2013. A partir do dia 2 de janeiro, o pagamento antecipado pode ser feito até março, com descontos no parcelamento. Para isso, o motorista deve pagar a primeira parcela até 31 de janeiro. Os proprietários que não optarem pelo pagamento antecipado terão seus vencimentos entre abril e julho, conforme a placa do veículo. E é preciso ficar atento para o DPVAT. O valor do seguro obrigatório só será conhecido no final deste mês. Assista no próximo bloco! Cursos profissionalizantes do Pronatec levam formação a egressos do sistema prisional.